Mensagem para um dia melhor Hoje eu tenho uma reflexão pra passar pra vocês Ao nascer, a gente perde o aconchego, a segurança e a proteção do útero Estamos a partir de então, por nossa conta, sozinhos Começamos a vida em perda e nela continuamos Paradoxalmente, no momento em que perdemos algo, outras possibilidades nos surgem Ao perdermos o aconchego do útero, ganhamos os braços do mundo Ele nos acolhe, nos encanta, nos assusta, nos eleva e nos destrói E continuamos a perder e seguimos a ganhar Perdemos primeiro a inocência da infância A confiança absoluta na mão que segura a nossa mão A coragem de andar na bicicleta sem rodinhas Porque alguém ao nosso lado está segurando pra não deixar a gente cair E ao perdê-la, adquirimos a capacidade de questionar Por quê? Perguntamos a todos e a tudo Perguntamos de tudo Abrimos portas para um novo mundo e fechamos janelas Irremediavelmente deixadas pra trás Estamos crescendo É, nascer, crescer, adolecer, amadurecer, envelhecer e morrer Vamos perdendo aos poucos alguns direitos e conquistando outros Perdemos o direito de poder chorar bem alto Chorar aos gritos mesmo Quando algo nos é tomado contra a vontade Perdemos o direito de dizer absolutamente tudo que nos passa pela cabeça Sem medo de causar mimimis E aprendemos E vamos adolescendo Ganhando o mundo Neste ponto vivemos um grande conflito O mundo Todos nós parecem inadequados aos nossos sonhos, né? Ah, aos nossos sonhos Ganhamos muitos sonhos Sonhamos dormindo Sonhamos acordados Sonhamos o tempo todo Aí de repente Caímos na real Estamos amadurecendo Todos nos admiram Tornamos-nos equilibrados Contidos Ponderados E perdemos A espontaneidade Passamos a utilizar o raciocínio A razão acima de tudo Mas não é justamente com essa condição Que nos coloca acima Acima de outros animais É E continuamos amadurecendo Ganhando Ganhamos um carro novo Ganhamos um companheiro Ganhamos um diploma E desgraçadamente Perdemos o direito de gargalhar De andar descalço De tomar banho de chuva De lamber os dedos É Já não pulamos mais no pescoço De quem amamos E tascamos-lhe Um beijo Estalado Mas apertamos a mão As mãos de todos Ganhamos novos amigos Ganhamos reconhecimento Honrarias Títulos honorários E assim vamos ganhando tempo Enquanto envelhecemos E de repente Percebemos que ganhamos Algumas rugas Algumas dores Nas costas Ou nas pernas Ganhamos celulite Estrias Perdemos cabelo Nos damos conta Que perdemos também O brilho no olhar Esquecemos Os nossos sonhos Deixamos de sorrir Perdemos a esperança É Estamos envelhecendo Não podemos deixar Para fazer algo Quando estivermos morrendo Afinal Quem nos garante Que haverá mesmo Renascer Exceto aquele Que se faz Em vida Que a gente cresça E não envelheça Simplesmente Que tenhamos Dores nas costas E que alguém Possa massagear Que tenhamos rugas E também Boas lembranças Que tenhamos Juízo Mas tenhamos O bom humor E um pouco De ousadia Que sejamos Racionais Mas lutemos Por nossos sonhos E principalmente Que não digamos Apenas Eu te amo Mas hajamos De modo Que aqueles A quem amamos Se sintam amados Mais do que saibam Se amados Afinal Afinal O que é O tempo Hein? Não é nada O tempo Não é nada Em relação A vida É Já parou Para pensar? Pense nisso Que você tenha Uma excelente semana Natizia Uma Mãe